E aqui tem um mapa do passeio e a informação aqui dos lagos. Tem um lago argentino, o canal Têmpanos, a zona de ruptura, que é essa parte aqui do meio. E é isso aí. Vamos seguir. Agora a gente vai fazer o caminho com muito vento, frio, em direção aonde o gelo se desprende. A gente ouviu um barulho, cai um bloco de gelo, mas sempre que cai, se a gente tiver sorte que ele cair na hora que a gente estiver filmando, vai ser bem legal. E bora lá. Olha isso, pessoal. É como se a gente estivesse dentro de uma geladeira na hora de limpar ela, aqueles blocos daquela geladeira antiga. Aquele ventinho frio saindo do nosso rosto. E a Cris está por aí. A Cris já vem ali, parou para tirar foto, mas está vindo. Esse lado aqui é o lado do lago argentino, que vai até lá em El Calafate. E do outro lado é o que a gente vê. Que fica do nosso lado esquerdo. Da onde viemos e para onde vamos. E para onde vamos. Agora a gente vai ali olhar o sandeiro aqui na costa. A saída é da onde a gente veio, segue o caminho. Lá em cima tem mais mirante. Mas a gente vai descer um pouquinho. Vento. A gente ouviu um barulho agora. Só que não deu para ver. E ali na frente tem câmeras especiais ali para gravar esse momento. o local aqui para descanso. O local aqui para gravar esse momento. 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 o local ao local. O local aqui para gravar você. Amém. 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 Subimos mais um pouco, só resolveu abrir e vamos mais um mirante aqui ó. O caminho segue e o caminho central é para lá e aqui a gente vê ele mais de cima. Amém. 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 A gente ouve os barulhos, pessoal, mas quando a gente olha, já se foi. 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 A gente olha para imagens, mas aqui, agora a gente vai descer para a gente ir bem próximo lá para ver o mais próximo possível do glaciar. A boca já começa a congelar. E olha quem chegou. E aí, Lulu, onde é que vocês estavam? Chegamos e descemos. Sua esposa está ali em cima, mas o seu filho... É, estou tentando negociar uma subida aqui. Mas está dormindo, né? Está, dormiu. Tadinho. Aqui é o limite ou tem mais? É, aqui. Olha só, pessoal. Mais informações, eu acredito que é a mesma lá de trás. Aquela parte marrom é sedimentos. A gente consegue ir mais um pouquinho. A gente consegue ir mais um pouquinho. Acabou de cair um bloco de gelo lá na frente. E aqui é o lugar que a gente consegue ficar mais próximo. É muito gelo. Dá para fazer várias caipirinhas. E aqui, olha, é o segundo balcão. E o sandeiro inferior, o caminho inferior. Bora lá, Cris? Bora lá. E aí E aí Amém. Música Pessoal, agora a gente está descendo aqui com muito vento e estamos indo para o caminho Sandeiro Inferior. Ali na frente encontramos os fugidos, os fugitivos, acabamos de ver. Eles estavam fugidos, mas a gente encontrou. E aqui não tem jeito deles fugirem, porque o caminho tem que ir e tem que voltar. Não adianta, porque essas roupinhas deles a gente enxerga de longe. Eu falei para vocês que a gente só parava quando encontrasse. Então já é que encontramos, agora podemos seguir. O que faz esse nobre casal tão longe de casa? Estou olhando para o tempo para saber se está frio ou se está quente. A previsão do tempo é frio e gelado. Oi, Cris. Oi. E aí, o que vocês acharam desse caminho inferior? Maravilhoso. Maravilhoso. Junto dessa obra de arte do Doutor Vila. Falar disso aqui, né? E outra coisa, a inclinação da terra agora está virada para a direita. A água do lago daqui está vindo para cá, está vendo? É. Aí, quando vira para o outro lado, ela volta. Você sabia disso? Não. É a influência da lua. Ah, a influência da lua? Olha. Está vendo ali? Estou vendo. E aí, quando a lua, a posição da lua, ela inclina um pouquinho a terra, é o movimento das marés. Aí, a água volta para o outro lado. Está vendo a cachoeira saindo lá, ou debaixo dele? Cadê, cadê? Não, não tem nada aqui na pontinha. Ah, é verdade. A cachoeira está vindo por baixo. É, está entrando por lá, né? E saindo ali. Porque ele vai minando água, ele vai criando rios aí por dentro. Aí sai ali, riozinho, viacho. Show de bola. Tem um grande ainda há pouco. É, a gente escutou. Vocês estavam aqui perto, né? Estavam bem assim. Aí foi uma beleza. Só que a cada pedaço desse que cai, o mundo vai acabando, você sabe, né? Não, Pio. Esse aqui não, né? Na verdade, ele cresce. É o único que acontece isso. Ele cresce lá por trás, empurra para cá e ele desava aqui. Ah, então nós não corremos o risco de acabar. Esse aqui não. Esse, nos últimos anos, ele tem crescido, inclusive. Ele cresce. Ele cresce lá e ele empurra aqui. Quando empurra aqui, chega no limite e quebra. Ah, entendi. Então, a natureza funcionando 100%. Nesse caso, sim. Agora, a gente está num abrigo. Muito vento. Aqui a gente vê o glaciar bem de cima. Olha que coisa incrível. Todo mundo de boa. São 7 horas da noite, é isso? 6 e 15. 6 e 15. Na hora da janta, né, Val? E ali tem um elevador. Agora já está fechado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E chegamos em cima, olha só isso daqui pessoal, não tem palavras para descrever, chegamos aqui no estacionamento, na parte de cima, vamos pegar uma carona com Arthur mais Valkyrie, nosso carro ficou no estacionamento de baixo, a gente fez todo o trajeto e agora vamos ir. E aí gente de boa aqui, no carro da Val, e aí crianças, e nossos amigos ali ó, pegando carona com a polícia, não é só nós que erramos não, que história é essa será? Aqui em cima tem um restaurante, cafeteria, só que já está cerrado, e já pegaram o carro da polícia para ir embora gente, acho que está todo mundo preso. Ali, 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 porque só foi um por quê? Oh, vocês estão esperando o coletivo, o que está acontecendo? Ah, dá para entrar? Beleza, carona por favor. O cadê seu marido? O marido abandonou a família, o marido abandonou completamente a família, no meio do caminho, Não tem mais ônibus? Não tem mais ônibus agora? Não tem mais ônibus agora. Olha lá, a Vick está ficando para trás? Não, está vindo. Aqui Vick, encosta aqui no ônibus. Vick entrou no busão que vai para a China. Meu Deus. Por causa do armoço, podemos andar? Podemos. Ele foi lá buscar o carro? Ele falou para eu assumir com vocês, mas ele ia buscar o carro para descer, que eu quero descer. Ah, meu Deus do céu. Vocês viram a gente chegando? Aqui não pode descer a pé, não? Acho que não, né? Olha lá, vó. Ah, vamos lá. Olha lá, vó. Olha lá, vó. Vamos botar a mão, olha lá. Ai, que bacana. Um icebergzão lá estacionado. Aqui é o iceberg mesmo, né? É, não é habitação, não deu. Eu vi um maiorzão. Essa é a sua? Não quis. É. A gente com granada. Não granada. E o vulgarmanente. Pode ver, né? Só barulhento. Fez uma. É, nossa. Onde eu passar? Isso. Valkyria, você nunca achou que seu motorhome ia virar uma lotação, né? Claro. Uma lotação. Eu estou adorando. Boa companhia. E aí, Lolo? Tranquilo? Tudo beleza? Chegou. E a caminhada, foi longa? Foi. O valor é forte. Vai aprimorar o preparo físico, vai ficar uma beleza. Olha lá. É lindo, hein? Não, não. Ótimo. Aqui o primeiro degrau é quem? O sete? Não, a palavra é mais. Sete ou dois? Mas vai ter um pouco. Vai ter churrado. Ali, ó. Vamos parar aqui? Não, aí é o seguinte. Você vai ali, deixa. E a gente segue pra gente ir lá no último pra poder passear. Vamos deixar a família Raposo aqui, porque a primeira parada foi largada no ponto de ônibus. A família Fox foi abandonada no ponto de ônibus. Olha lá, tá limpando, esperando a família chegar de busão. Desce aí, crianças. Chegou, vai lá. Abre aí. Força, força. Pessoal, agora a gente voltou aqui pro estacionamento. O sol tá lindo, maravilhoso, diferente de quando a gente chegou. Ó. Nossa casinha tá ali na frente. E agora a gente vai fazer um passeio aqui que é tocar no gelo, que ele vem lá do Glaciar e vem pra praia. A Cris já tá ali na frente, toda feliz. Pessoal, olha que lugar. De frente pro lago argentino, ó. Umas casinhas aqui, deu de ser de funcionários, de apoio, olha só. E a gente tá no Parque Nacional Los Graciales. No canal de templanos. Nos têmpanos. Nos têmpanos. É. E é uma prainha, pessoal. A Cris tá rindo do meu português, do meu espanhol, o que que é? Você falou temprano? É. Você concordiu, né? Ficou cedo com o têmpano. Essa hora do dia, vó Cris. Ó, e essa água já veio até aqui, olha. Ela já trouxe madeira. Ó, e o pessoal ali tá só no bloco. Quem queria colocar a mão no gelo, olha aí. Ô Val, eu trouxe você pra pisar no gelo sem pagar. Pessoal? Oi. Pessoal? Pessoal, você vai lá buscar o gelo pra mostrar pra ele? Vou ali, ó. Tá chegando agora. Não, você tem que ir lá buscar. Tem um sapato. Olha ali. A Val já conseguiu o seu primeiro gelo. Olha até onde a água veio, Val. Pega aí, Val. Transparente. E esse gelo quantos anos tem, Val? Você que entende de gelo? Não, não entendo. Dois mil anos? Dois mil... Dez mil anos. Dez mil anos? O gelinho, velho. Gente, muito cristal. Ó, vem pega aqui o tanto que é legal. Aqui, vem cá. Cris, bota nos braços da Cris. Aqui, o tanto que é legal pegar aqui. Parece um cristal, né? Não, tem que encostar a mão pra... Vai lá, Cris. Pega ele na mão. Não, cara. Não é isso. Olha aqui, bonito. É um rio. É um rio. É um rio. Ele? Esse. Aqui. Parece louco. Amor, pega naquele lá. Vai, você aí, Cris. Pega lá. Pega junto, as duas. Levanta na mão. Não, apesar disso. Não. Olha isso aqui. Não, isso aí é uns dez quilos. Cuidado. Cuidado. E a água vem. Pega, Val. A água vai te molhar. Vai pra trás, Vicky. Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Pesada, tá? Pesada. Pesada. Ô Cris, filma aqui, Cris. Ah, você vai pegar? Eu vou pegar. Cuidado com a água, hein? É bem lindo, né, gente? É essa onda que traz os rios aqui. Eu vou me preparar. Ah. Para pegar o seu. Posso tocar? Não vai quebrar o coitadinho. Olha só. Vamos virar ao lado? Que maravilha! Salles tocando no Glaciar Perito Moreno. Não sei quem é mais criança, se é o Salles ou se é o Lourenzo. Você quer gelo? Toma o gelo. Toma. Ô gente, a Val, dá licença. A Val queria que eu pagasse caríssimo para pisar no gelo. Toma pisar de graça. Ela queria que a Val pisasse de graça. Pisa de graça aí. Vai, vai. Piso. Muito legal, gente. Pessoal, vou levar aqui de Perito Moreno um pedaço de gelo. Segundo o Arthur, fez um estudo aqui rapidinho. 20 mil anos, tem esse gelo aqui. Já rasguei o meu gorro, vou embrulhar. E vou levar para o Brasil. De recordação. Você que é do Brasil e quiser ver esse pedaço de gelo, quando encontrar a gente, só falar, cadê o pedaço de gelo? Vou mostrar para vocês. Vai para o congelador. E aí a gente está de boa aqui, né? Aqui ninguém vai ver. Não tem brasileiro. Não tem nada. Aí encontra um clombeiro, gente. Vamos mostrar uma comba ali agora. Sim, já mostramos na estrada também. Já encontramos com eles, mostrando a conta duas vezes. Sim. Vocês estavam dormindo. Dorme cedo, né? Dorme cedo. Estavam em Baixo Caracoles. Sim. E depois que a gente atravessou... Nós estávamos chegando em Governador... Sim. Gregório. Também passamos lá. Então, nós passamos buzinando. Isso. Foi. Vocês nem dão confiança naquela forma, né? Não, não faz isso não. Você é condeiro que sabe como é que é. Vamos contar um segredinho. A gente não estava dormindo. Nós estávamos jogando num baralhozinho. Cartiano. Vai passar o tempo, né? E o nome de vocês? Eduardo. Eduardo e? Lani. De Santa Catarina? Sim. Florianópolis. Grande Floripa. Grande Floripa. Ah! Manezinho da ilha, né? É! Foi um prazer. Tudo de bom. Valeu, gente! Boas estradas! Estou indo para o show. Chega lá quando? Quando a Kombi levar a nós, sabe? Se a Kombi chegar, nós chegamos juntos. Não, mas vocês estão andando a mesma distância que a gente. É. A gente vai chegar lá, bem provável, uns dois, três dias, eu acho. A gente vai lá, a gente se encontra. Chega com Deus. Tudo de bom pra vocês. Aí o grupo está indo embora e eu vou ficar morando no show. Se quiser morar com nós... Oh! Tem que passar uns dias lá também. Então, fechou. Vamos passar lá fazer um show. Acho que legal. Fazer uma peleca no frio. E vai guardar esse gelo, hein? Vou levar o gelo, porque esse gelo tem que levar para o Brasil. Valeu! Valeu! E aí, pessoal. Já guardei o gelo. Está guardado ali. Chegando no Brasil, se você quiser um pedacinho de gelo, entra em contato com a gente. E o velhinho já está aqui, ó. Experimentando a casa dos amigos. Para aí. Para aí. Essa é alta mesmo, hein? Quantos dias você levou para fazer essa Kombi? 30 dias. Fez para viagem? Fez para viagem. Motor? Motor, caixa, pneus, freio... Direção? Tudo. Direção de Monza, suporte da moto, todos os móveis, todo... Placa solar, bateria... Gastou quanto? Cara, eu gastei uns 61. 61 mil? Mais a Kombi? Não, já com a Kombi. Já com a Kombi. Não, mas está no preço, né? Eu pimei. E aí vocês botaram um forro bem bonitinho. Vocês mataram um carneirinho para botar aí? Isso! Gente, mataram um carneiro para botar no teto. Aqui, velhinho. Abre aí. Mostra aí, velhinho. Tem um... Não, mostra aí, ó. Tem um banheiro. Olha, aqui tem um banheiro. Olha só. Já está cheio de coisa porque está em trânsito. Está em trânsito, né? Aqui tem cama? Sim, a cama é em cima. A cama vem até aqui, ó. Até aqui. Uma cama de 1,90 aqui por 1,20. A geladeira é onde? Aqui, ó. Ah, a geladeira está ali. Pode abrir, pode abrir. É uma pia. Vê se tem cerveja hoje. Tem quente só, mas vou botar na geladeira. Não tem. Está deixada a geladeira. E essa geladeira, você já botou 12 ou está ainda? 12 volts. 12 volts. Tudo, tudo. Pia está aqui. Nunca vi essa montagem. E atrás ali, o que que é? Ali é um depósito. Vou botar um bujão de gás de 13 kg. Uma bateria de 220 amperes. 240. Ficou em cima do motor. Ficou em cima do motor. Aí tem mais a parte de bagulhada, ferramenta. Que legal, que legal. E para subir essa cama? Vocês tem só de onde? Tem a escadinha ali, ó. Ah. Aqui é a mesa. Vira como é que é, mano? Ó, a mesinha, ó. Ó, ó. Olha. Ah, o sofá vira. Ó. Aqui, ó. Olha aqui. Esse sofá você cortou de outro carro? É, esse aqui é de outro carro, é. Aí vem a mesinha aqui, ó. Olha só que... Daí a gente bota o porta-pote ali. E você? Qual a sua profissão? Cara, hoje... Você desmancha carro? Não, essa é a profissão antiga. Não, hoje eu trabalho com montagem de Kombi Motorhome. Ah, tá. Isso mesmo. É, hoje nós estamos fazendo Kombi Safari, gente. É, isso aí. Agora nós estamos cortando ela e fizemos ela Safari. E essa aqui foi a mais rápida que eu fiz pra mim viajar, né? A gente tava no pessoal... Ó, e eu tenho seu endereço, cê sabe, né? Sabe. E a gente falou lá na... Foi na Expo que a gente se encontrou? Foi, foi na Expo. E a gente falou que ia vir pra Argentina, que ia se encontrar... Tá vendo? Cara... Não pode se falar essas coisas, né? Nada planejado, vamos dizer assim. Nada planejado. E você estava fazendo uma Kombi lá daqueles meninos? Como é que é o nome? Isso, do B2. B2, já tá pronto? Já tá rodando? Já tô em São Paulo, já fui rodando com ela. Entendi. Agora estão terminando de fazer a parte interna da Kombi. Show. Mas você fez diferente do que você trabalha lá. Lá vocês trabalham fazendo a safari. Isso, isso, isso. E aqui você quis fazer sem ser safari. Na verdade a gente faz qualquer tipo de Kombi. Tanto sendo safari, não sendo safari, a gente faz qualquer modelo. Essa aqui foi o modelo mais rápido que eu achei pra mim fazer. Porque a safari levaria mais tempo, né? Entendi. Então como eu criei um banheiro dentro da Kombi, porque a gente vai pro Chua e é frio, tomar um banho dentro. Ah, entendi. Então a minha intenção é fazer uma coisa mais rápida. E o nosso sócio não quis ir não? Não, eles vieram, a gente veio até Mendonça. Aí de Mendonça ele resolveu voltar pro Brasil. Show de bola. E a gente veio e vamos até o Chua, se Deus quiser. Parabéns. Vamos sim. E eu quero ir lá pra mim, pra gente conversar lá pra botar a Joaquina e virar safari, hein? Ah, não tem coragem. Não tem coragem. É isso aí, pessoal. Olha só que legal. A gente se conheceu lá em Curitiba e agora se encontrando aqui em Perito Moreno. Mais uma família de brasileiros aqui chegando no Fusquinha. Lá do Paraná, é o azul brilhante, né? E outra coisa. Aqui, quem? Apresenta pra nós aqui quem são esses daí. Não, mas falta o outro, pô. São os três pinguins do Madagascar. Mas perdeu um. É, mas já perderam um, cara. Perderam os brasileiros, né? É, hoje já perderam. Você é o? Lucas. Lucas. São Paulo. São Paulo também. Corintiano. Corintiano. São Paulo. Show de bola. Vamos ver aí o que esse Fusca brilhante tá fazendo aqui. E aí? Família, tudo beleza? Beleza. O que vocês estão fazendo na estrada por aí, gente? Nesse frio. Vivendo, vivendo. Vivendo. Tá de férias ou é viagem infinita? Não, férias, férias. Sério. Trouxe quem? Você trouxe quem? A esposa e a sogra. Trouxe a sogra. Por isso que o carro não pode ser quadrado, pra não ter cantinho pra sogra. Você tinha que ter feito redondo. Tô brincando. E vocês estão de uniforme? Como é que essa história aí conta pra nós? Promoção. Compra um? Compra um leva dois. Aí o terceiro sai de graça. Ah, o que serviu, serviu. Show de bola. O nome de vocês? Samuel. Adair. Adair? E? Ita, Mira. Ita. Ita? Ita. Tá indo pro Chuaia? Ou tá vindo? Vamos pra lá. Então a gente vai se encontrar lá. Ô, parceiro. Um abraço. Show de bola. Parabéns pelo Fusca aí. Tá bonito, hein? Olha só. Se quiser, pessoal, vem a pé, vem de Fusca, vem de Kombi, vem de bicicleta. Tá aí, ó. Trouxe tudo. Barraca. Barraca. E a sogra? Dorma onde? Na barraca. Na barraca? E sem briga? Sem briga. Rapaz, essa é a melhor sogra que eu vi até hoje. Show de bola. Ó, mais um brasileiro aqui. Os brasileiros vieram tudo pra cá. O gelo. Lindo, hein? Que graça. Gostou, né? Parabéns. Parabéns. É isso aí, pessoal. Olha só. Cheio de motorhome. Novo aqui. E o que chama atenção é o Fusca e a Kombi, ó. Que top. Show de bola. Finalzinho de tarde. Que horas são? Que horas são? Agora é oito e sete e quinze. Sete e quinze. Sete e quinze. E esse sol de três horas. Estou explodindo. Aqui. É isso aí. Ó, mais um do Brasil aqui também. Só dá brasileiro. Vocês viram que aqui no estacionamento só tem carro do Brasil? Essa aqui é a Totóia. Totóia? Totóia. Só tem um carro do Brasil. Olha aí, olha aí, olha aí. Cara, só tem um carro do Brasil aqui no estacionamento em Perito Moreno. Não, graças a ser a Perito Moreno, mas nós estamos em... Perito Moreno, podemos armar briga que só tem... Dá nóis. Só dá nóis. Show de bola. E aí, Verinha? Soltou o cabelo, Verinha? Agora não. Não dá, né? Tem um ventinho aí... Não dá. Tá bom assim... Tá, conta aí pra... Quantos carros que tem do Brasil aqui? Tá, pinguim, cara. Tá, pinguim, vem cá, pô. Ó, o outro pinguim de Madagascar chegou? Tô chegando lá, tô chegando lá. Vê se ele tá trazendo alguma coisa de alguém. Não, vê se ele tá... Abra o casaco dele, se eu não for nada. Mentira, anda. Olha lá ele lá. Olha lá. Olha lá ele lá. E quantos que tem da Argentina, Cris? Um da Argentina e oito do Brasil. E uma moto do Brasil. E mais uma moto do Brasil. Invadiram a Argentina. Ô, quem que é o pinguim que dá as ordens? O que dá as ordens é quem? Aquelezinho mais que fica dando as ordens. Prazer, João Paulo. Tudo bom, João? Cadê? Mas cadê a touca? Esse é o piloto da Totóia também. Mas cadê a touca? Tem que ser touca. Só faltou ela. Os pinguim, tem um que é mais malandro lá. Que dá as ordens. Esse aqui também. Tem um que fala assim. Estão viajando juntos? Vocês já estão casados quanto tempo, os três? Já faz três anos. E não tem como... Não tem como... Não tem como sair? Tem como sair? Tem, tem. Ah, pensei que teria que ficar aqui. Não pode? Tem que ser. Então... Se vamos, se vamos. Se vamos. Solamente o Brasil? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O lago na nossa frente Agora vai ser no lado Direito E olha o ponto de sol que vai dar isso Que lugar incrível Olha o parquinho O parquinho de madeira Um lugar pra tomar um Um mate Lá na frente fica a cidade E do nosso lado, agora esquerdo A gente pode seguir por aqui Ou pode voltar e Entrar em outra Outra rua E as vezes as pessoas passam Pela cidade Não faz um reconhecimento E aí não conhecem lugares como esse Por isso que a gente gosta De quando chegando na cidade Primeira coisa a gente faz um reconhecimento Dá um giro Fica um tempo As pessoas dão ideias Dão sugestões E aí a gente acaba Pensando mais um pouquinho da cidade Mas esse não é o nosso objetivo Dessa vez A gente está Na expedição E vamos juntos até o Chuaia Olha só Uma mansão aqui Dentro do Pântano A gente viu que tem bastante animais Pássaros Passamos ali Tinha um bando Uma manada De De Como que chama a gente? Flamincos Não é isso? Flamincos Aqui parece um campo De Futebol Não Acho que é Lugar de Cavalos Fudeio Laço Sim Cancha, né? É Cada lugar tem um nome E é isso aí Aqui a gente viu também Pousadas Na Serjão Hotéis É muito grande essa orla Agora a gente vai em direção ao centro Aqui a nossa Esquerda E aqui tem mansões, hein? Olha só É, tem umas casas bem Bonitinhas Bonitonas Imponentes Ó, quando a gente veio Viemos Dali Dessa orla aí, ó Dessa rua aqui É E aqui é mão para a mão A gente veio por aqui E agora a gente vai em direção ao centro Que pode ser por aqui Ou por aqui Deixa aí Olha esse canteiro central Que bonito Nos comentários O que vocês estão achando de É o Calafate Pessoal, e olha só O motivo de estar tudo verdinho Período em período Eles ligam A irrigação das Plantas do jardim E vamos ao centro Nossa, que letra Olha o elemento X Isso aqui deve ser um hotel Hotel, né? Hotel e pousada A cidade é linda, né? É turística, né? Demais É, muito turística É uma das mais visitadas Da Argentina O pessoal que vem Conheceu O Graciá Pedro do Moreno Vem pra cá, né? Ó, vamos chegar na principal Mais um hotel aqui, ó Todo com jardim Cheio de rosas E chegamos na principal Lembra, gente? Vamos passar por aqui? Vamos pro Santa Cruz Vem cá Vai, vai Deixa eu ver Tá com a visão da mulher Nós estava ajudando ela, né? Aham Vou protegendo E olha só como é que tem carro na rua Tem lugar pra parar, Cris? Não sei Vamos ver Restaurantes todos lotados Aqui é a principal E o pessoal da natação Com a pranchetinha ali, ó O pessoal do trânsito A gente passou do lado Essa aqui foi a loja que a gente falou Tem até os pelegos É verdade E aqui o bar polar, olha Será que é gelado? Cassino E ali na frente Um globe ali, ó Será o sete Será o dois O problema é que agora Todo mundo Que vem dos passeios Olha só, gente Esse carro É o museu, né? É, o museu É o joguete E é o 07 Carminha e o Demérico Tem que desarrumar no estacionamento, né? Mas agora temos que achar o tal do IPF Que os outros amigos foram Não, eu não quero ir pra o IPF agora não Talvez a gente ache um estacionamento aí pra gente Dar uma volta na rua Ó, mais um motorhome Aqui um IPF, ó Esse motorhome... Não, esse aí não a gente tinha visto nada não 4x4 Polícia, bombeiro aqui na frente Aqui não vai, ó Aqui é proibido estacionar Mas vamos fazer aquele reconhecimento E aí Obrigado.